São Paulo, 24 de outubro de 2020 O grande dia, meu amor O dia mais esperado do ano O dia que Deus nos preparou desde o ventre de nossas mães Acalma esse coraçãozinho e aproveita Seus últimos momentos solteiro Pois depois, atura ou surta, bebê Filha da mãe, cara Vou agora minha maquiagem, tô Aí ele falou que já conheceu uma menina, que queria namorar, só que ela não queria. Ele ficou orando, 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 e aí ela depois aceitou. Aí ele foi e pediu pro pai dela, tô segurando faz tempo, desde o começo da semana. Meu amor, finalmente chegou o grande dia, foram dias de muitos preparativos, foram dias difíceis pra gente, e hoje chegando o grande dia a gente pôde ver o quanto Deus cuidou da gente. Tchau, tchau. A shelter where you'll be safe, to breathe, sleep tonight, sleep tonight. A Bíblia diz, Mayara e Lucas, que o amor jamais acaba. Causeтом, you foram, ares de qualquer lugar. A shelter where you can stay. I'll keep you safe. E aí Que, 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 que que que, que... J of slash Arte Outro Em Se